E o BG Manhã foi até a rua Novo Horizonte, lá no Parque Vitória, após uma reclamação do morador da região Noel Santos, mandada para o nosso WhatsApp. Vimos de perto o descaso com os moradores. A principal denúncia é sobre a situação da rua, que não permite a entrada de viaturas da polícia, do SAMU e até a coleta de lixo no local é prejudicada, além de atrair criminosos. Vamos acompanhar. As ruas tomadas pelo mato, esgoto a céu aberto. São 14 anos que os moradores do bairro Parque Vitória vivem em situação de puro descaso. Aqui está muito difícil porque tem muitas mães que deixam as crianças na escola de manhã, então por aqui às vezes está chovendo, é ruim, a gente nem leva as crianças para as escolas em modo da chuva, que não tem acesso. Eu chego 11 horas da noite aqui, eu percebo o perigo, eu passo 11 horas da noite e é desse jeito, a gente não tem muito o que falar, é só mostrar a realidade que tem aí. Aqui vira uma cachoeira, aqui vira um lago, todos os dois lados da rua, esse lado aqui, tanto na outra rua, vira um lago. A gente nem sai de casa na realidade, nenhuma criança vai para a escola. Aqui no bairro Parque Vitória, a situação é muito difícil. A locomoção é um verdadeiro desafio para os moradores e eles relatam ainda que não entra entrega motoristas de aplicativo e nem mesmo ambulância. Nos tempos de chuva, então, eles ficam completamente ilhados. Com uma criança especial em casa, dona Silvana conta que já não aguenta mais e que reza para que a filha não adoeça e precise se locomover. A gente já mora aqui há 14 anos, do começo, né? Então, as dificuldades são muitas. Aqui não entra um ube, aqui não entra uma ambulância, a gente não tem segurança. Como vocês estão vendo, a rua, o esgoto é a céu aberto. Eu tenho uma criança especial, ela não pode adoecer de noite, tem que orar para Deus, para ela não adoecer de noite, porque um ube à noite aqui não entra, entendeu? E as dificuldades são muitas, é luta do dia a dia. São várias moradoras aqui, todo mundo é assaltado aqui na outra rua. A rua, para nós, principal, é essa daqui. Não entra e nem sai carro. Então, se a gente for para ali, meu marido já foi assaltado, meu filho já foi assaltado, já roubaram moto de vizinho e a dificuldade é grande. O cansaço de quem mora no bairro é tão grande que os vizinhos até mesmo se juntam e tiram do próprio bolso para tentar melhorar a situação da rua. Está melhor porque a gente compra rede em Túlio, tudo que a gente faz no matéria de construção, a gente joga aqui. Aí está melhor por isso. Não está chovendo esses dois dias, porque quando está chovendo é a pior luta para a gente descer lá ou subir também. A cria grota lá, a gente pega resto de pedras de construção e coloca lá. É muito ruim. O ano passado, o carratológico que já tem foi a pior luta para que a gente pegue o resto de material e tope tudo. A gente queria que eles dessem atenção para a nossa rua também. Pelo menos a principal, se fizesse, ela faz a diferença para a gente. E o pedido é apenas um, que cumpram as promessas de melhorias para a região. Só que a gente tem direito, que é paviamento. A energia foi botada no tempo desse, nunca terminaram. Às vezes tem lugar que é rua que é no escuro e a insegurança é total. É, nós fomos em busca do poder público e em nota a superintendência das ações administrativas descentralizadas sul informou que tomou conhecimento dessa situação e que após o período chuvoso vai iniciar os trabalhos de regularização e revitalização de todas as ruas do Parque Vitória. Está aí essa resposta do poder público. A gente vai acompanhar essa situação. Muito obrigada pelo envio dessa reclamação, dessa denúncia. Esse é o jornalismo da TV Antena 10, que vai em busca da apuração e também da resposta para o nosso povo.